Eu quero falar com você E não encontro pra perto Uma canção Escrevo então por aqui É só mais uma canção Dessas que se ouvem por aí Mais um refrão Só pra você descobrir Que nesse exato momento Me deu uma vontade de dizer Eu não consigo olhar do outro lado Deve ser o amor que eu sinto por você Deve ser o amor que eu sinto por você Deve ser o amor que eu sinto por você Noites e dias se vão Tudo continua solidão O mesmo céu O mesmo mar não tem fim Ah, se eu não tivesse essa canção Para me deitar junto a você Meu coração Fugiria de mim E nesse exato momento Me deu uma vontade de me dizer Que eu não consigo olhar do outro lado Deve ser o amor que eu sinto por você Deve ser o amor que eu sinto por você Deve ser o amor que eu sinto por você Deve ser o amor que eu sinto por você Deve ser o amor que eu sinto por você Deve ser o amor que eu sinto por você Deve ser o amor que eu sinto por você Deve ser o amor que eu sinto por você Deve ser o amor que eu sinto por você Deve ser o amor que eu sinto por você Deve ser o amor que eu sinto por você Deve ser o amor que eu sinto por você Deve ser o amor que eu sinto por você Deve ser o amor que eu sinto por você Deve ser o amor que eu sinto por você Deve ser o amor que eu sinto por você Deve ser o amor que eu sinto por você Deve ser o amor que eu sinto por você Deve ser o amor que eu sinto por você Deve ser o amor que eu sinto por você Deve ser o amor que eu sinto por você Deve ser o amor que eu sinto por você Obrigado.